Bom dia Leste e Nordeste de Minas, tchau, silêncio, alegria está no ar, chegando na hora boa, na hora sagrada para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora o Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada, sim, na pegada do VG tem entretenimento e a TV Leste é a pioneira que assina tudo isso, eu estou aqui, ó, ó, balanço geral com Nicomedes Felício Isso, pode colocar o Edinho para falar também que é sexta-feira Com vocês, Nicomedes Felício Olha ele aqui Vem, vem, vem Oi, sexta-feira Oi, sexta-feira Isso é, não é sexta-feira, eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, hein, não me abandone, nós vamos juntos, misturados e abençoados É a alegria que está no ar Pode pegar seu pratinho de comida aí, a garrafinha d'água, colocar do lado aí, tá bom? Que vem uma sequência de informação, mas vem diversão também, que hoje é sexta, né? É, vai Vem comigo aqui Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, olha Olha, sexta-feira É, e o ano já está acabando, viu, criança 19 de janeiro de 2024 e o VG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Vila Isa É, Vila Isa Vila Parque Bituruna É o VAMAR Não é, Lamone? Um pedaço do São Raimundo Aí, viu aí? No meio do vídeo, a BR-116 em Governador Valadares E o caudaloso Rio Doce, aparece aí, imponente como sempre, né? Aí, Gabigol, no rodapé da imagem aqui, perto das montanhas Estou vendo alguns gramados, alguns quadrados, alguns campos, Gabigol Já pensou a gente ali? Jogando um futebol, hã? O Gabigol já jogou lá? Eu já fui artilheiro ali no torneio da UAB, rapaz Já pensou a gente brincando lá, Gabigol? E você sendo a bola? Aí sim, hein? Tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a ponte do São Raimundo A gente tava mostrando de lá pra cá, né? Agora daqui pra lá, ó Sentido Vila Isa, com vista pra Ibituru, na Pedra Negra, à direita do vídeo A região do bairro São Raimundo E um pedacinho do rio tá ali à esquerda, né? É Tem também a região do Elvamar, que aparece aí A temperatura pode chegar Olha Vou esquentar, hein? 38 graus Meu Deus Umidade relativa do ar varia entre 34% e 99% Vem comigo, porque tem informação no ar E o balai tá cheio, ó